Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma série de videoaulas aqui no nosso canal no Youtube. Talvez vocês já me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria, eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática ou através do meu site juliobatiste.com.br lá no site tem muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, ebooks e videoaulas trago para vocês agora mais uma série com 180 lições ou mais, eu vou ir gravando o que eu imaginei a medida que o tempo me permite, vou gravando e disponibilizando os vídeos aqui no canal do Youtube, uma série de 180 ou mais lições sobre Excel avançado, análise de dados com Excel tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. Sempre vou focar em exemplos práticos passo a passo e algo que possa ser útil no dia a dia de vocês. Se vocês quiserem um curso completo de Excel do básico ao profissional incluindo macros e programação VBA, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, ele vem com 13 bônus incluindo vídeo aulas de VBA, de dashboard, de fórmulas e funções no Excel, um vídeo bem, um livro bem completo e bem detalhado. todos os detalhes sobre este livro estão aqui, neste endereço. Vamos então a mais uma lição desta nossa série e desejo a todos um excelente estudo. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula deste nosso curso de Excel avançado, macros e introdução ao VBA. Neste módulo estamos tratando das tabelas e gráficos dinâmicos e na lição anterior eu propus dois exercícios práticos. Nesta lição nós vamos resolver o primeiro deles e na próxima lição o segundo. É essa tabela dinâmica aqui que nós queremos criar. Tem como campo de linha o funcionário, como campo de coluna o país e na cruzamento o total de vendas, que como filtro tem o ano e o trimestre, como filtros de página. Lembrando para vocês que essa planilha, que é a planilha listagem de dados a partir da qual vocês vão criar esta tabela dinâmica, está disponível para download neste endereço aqui. Então baixem, salvem na pasta onde vocês estão salvando os arquivos do curso e descompactem. Descompactando vai ser gerada esta pasta de trabalho aqui, módulo 3 exercício 1, é a que nós vamos utilizar para criar esta tabela dinâmica. Vamos lá então na prática, passo a passo, criar esta tabela dinâmica. Vamos lá, vamos para o Excel. Estou aqui no Excel, então o primeiro passo vai ser abrir aquela planilha, módulo 3 exercício 01, que vocês já devem ter baixado e descompactado, que tem a listagem bruta dos dados e a partir da listagem nós vamos criar a tabela dinâmica proposta. Então vamos lá, arquivo, abrir, vou para a pasta de trabalho com os exemplos do curso, e lá tem o módulo 3, exemplo exercício 01, aqui módulo 3 exercício 01, abro ele, vou ter aí uma listagem bruta de dados que a gente chama, com 830 pedidos, tem nome da empresa, tem o nome do funcionário, que nós vamos utilizar no nosso exemplo, e várias outras informações, data do pedido, país de destino, trimestre, só o ano, só o trimestre, e as vendas, o valor total daquele pedido. Muito bem, primeiro passo para criar nossa tabela dinâmica, coloco o cursor na primeira célula da lista e pressiono CTRL SHIFT asterisco. O que faz o CTRL SHIFT asterisco? Seleciona a listagem toda de dados. Lembrando que para isso funcionar, não pode ter linha em branco no meio da listagem, nem colunas em branco. Por que eu seleciono toda a linha antes? Porque na hora de usar o assistente de criação de tabela dinâmica, ele já vai reconhecer que tem essa faixa selecionada e vai perguntar se nós queremos usar essa faixa como faixa de dados. E facilita o nosso trabalho. Selecionei a linha, lembrando como é que cria a tabela dinâmica, eu vou lá no inserir, que é inserir, temos esse grupo tabelas e esse primeiro botão, tabela dinâmica. Então, clico nesse botão, vai ser aberta essa janelinha que já está sugerindo para mim a faixa de A1 a N831, que é onde tem a minha lista de dados e ele só sugeriu isso corretamente porque eu selecionei antes. Então, facilitou a nossa vida. E quero criar a nossa tabela dinâmica em uma nova planilha. Definida a faixa, definido quem é uma nova planilha, clico em OK. Está aí a nossa tabela dinâmica. Agora, o que é o nosso trabalho? Arrastar os campos que vão formar as linhas, colunas, o valor de cálculo e filtro de página. Começando pelo campo das linhas. É o nome do funcionário. Não é nome do destinatário, e sim funcionário. Então, venho aqui, clico em funcionário e arrasto para rótulos de linha. Cada linha da nossa tabela vai ser para um funcionário diferente. Qual o campo que vai formar as colunas? O país de destino. Venho aqui em país, clico, seguro o clicado e arrasto para rótulos de coluna. Ó, já temos as... O que vai ser as vendas por funcionário e por país. O que é que falta aqui no miolo? O que é que vai formar o valor? A soma do valor das vendas. Então, temos aqui esse campo vendas. Vamos pegar ele e vamos arrastar aqui para valores. Olha aí, já temos o total de vendas por funcionário, por país de destino. Já está quase lá a nossa tabela dinâmica. O que é que falta para nós? Os filtros de página. Que eu quero colocar filtro por ano e por trimestre. Então, pego o ano, clico aqui, seguro o clicado, arrasto para cá. Ele já cria o filtro ali. E pego o trimestre, clico, seguro o clicado e arrasto para cá. Pronto. Está aí a nossa tabelinha dinâmica. O total de vendas por funcionário, por país de destino e ainda posso aplicar filtros. Se eu quiser analisar somente as vendas para o ano de 1997, venho aqui, marco essa opção selecionar vários itens. Opa, essa tabelinha é um pouco diferente. Ela tem dados para 2009, 2010, 2011. Então, somente para o ano de 2010. Desmarco 2009, desmarco 2011. Ok. Pronto. Já foi recalculado o total de vendas por funcionário, por país, para o ano de 2010. Ah, mas eu quero saber aqui, esse 8.048, quais os pedidos que formam esse total? Lembram? Basta vir aqui e dar um clique duplo. Pronto. Ele diz, ó, esses são os quatro pedidos que formam aquele total. Os quatro feitos pelo funcionário tal, para o país alemã, etc, etc, etc. Viram? Muito simples, pessoal. Muito fácil. Não demoramos nem cinco minutos para resolver o exercício proposto. Vou tirar o filtro aqui, 2010. Vou voltar a exibir para tudo. Tudo. Ok. Muito simples, porque é um recurso poderoso, fácil de utilizar. Eu espero que com esse exercício e mais o exercício da próxima lição, vocês possam fixar muito todos os conceitos que a gente viu até agora sobre tabela dinâmicas. Valeu? Espero que tenham gostado da resolução do exercício, que tenha solucionado alguma dúvida, que porventura ainda vocês tinham sobre tabelas dinâmicas. E agradeço por terem me acompanhado até aqui. Até a próxima lição. Valeu! Muito bem, agradeço por terem assistido esta lição, este vídeo até o final. E mais uma vez reforço a indicação para quem quiser um curso completo, prático, passo a passo e baseado em exemplos práticos e úteis de Excel. Você pode ser completamente iniciante no Excel, você vai ir do não sei nada de Excel até dominar macros e programação VBA. Eu recomendo este livro aqui de minha autoria, que é o Excel Aprenda com Júlio Batiste, Excel 2010 curso completo. Ele aplica-se ao Excel 2010, ao Excel 2013 e ao Excel 2016 integralmente. Além de ele estar com preço promocional, com bom desconto, quando você compra por este endereço aqui, você ainda ganha 13 bônus. Que bônus são esses? Então aqui na tela a listagem dos bônus. São diversas videoaulas, incluindo videoaulas sobre fórmulas e funções avançadas, videoaulas de macros e programação VBA, videoaulas de tabela dinâmica, dashboards, enfim. Tem muita coisa legal aí para vocês aproveitarem ao comprar este livro. Você recebe o livro pelos correios e os bônus são liberados via download. Este livro é um tijolão com 1537 páginas. Então fica a dica aí para quem quiser um curso realmente completo de Excel. Neste endereço aqui é que você pode comprar o livro com 50% de desconto e ainda receber esses 13 bônus valiosos. Valiosos, tá legal? Valeu! E então mais uma vez agradeço por terem acompanhado o vídeo até o final. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, é só clicar no botão inscrever-se. Se você gostou do vídeo, ao fazer a inscrição você recebe um e-mail avisando sempre que novos vídeos são publicados. Então você não perde nada de novidade aqui do nosso canal. Se tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, crítica, elogio, por favor usem o campo de comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho porque são milhares de comentários que a gente recebe semanalmente, mas eu mesmo respondo todos pessoalmente. É muito importante você deixar o seu comentário, sua dúvida, crítica, elogio, sugestão, etc. E não esqueça de me ajudar na divulgação deste conteúdo gratuito, desta série de vídeo-aulas. Para fazer isso é só vocês indicarem, compartilharem o vídeo nas redes sociais de vocês, né? Facebook, Twitter, Google+, YouTube, e-mail, Instagram. E repassar via e-mail também o link de acesso ao vídeo que está aí na barra de endereço do teu navegador. Para amigos, colegas e conhecidos que vocês saibam que possam ter interesse nesse assunto que é Excel Avançado e VBA. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais eu me empolgo e mais lições eu trago aqui para vocês. Valeu, meu muito obrigado e até a nossa próxima lição.